Olá, um bom dia para você. Que bom você estar ligado, ligado no canal que transmite Jesus e a sua poderosa palavra. Boas novas. Este é o programa Abrindo a Bíblia e que alegria ter você hoje comigo. Vamos falar numa passagem muito tremenda no Salmo 91. E vamos trabalhar hoje um versículo especificamente, que é o versículo 14, que fala sobre você e eu, como nós devemos nos achegar a Deus por amor. Se achegando a Deus por amor. Muito tremenda essa passagem. Convido você a estar comigo, a nós estudarmos um pouco sobre o que Deus fala, os benefícios que existem para o homem e para a mulher, que se achegam, que vão a Deus, não pela dor, mas pelo amor que sentem a pessoa dEle, pelo amor que sentem no seu coração a esse Deus tão maravilhoso. Então é para você hoje essa palavra. Convido você a estar conosco. E é tão bom hoje. Podemos acordar, começar um dia com a palavra de Deus nos fortalecendo. E eu quero dizer para você hoje, que você é uma pessoa abençoada por estar ligada nas boas novas. Muitas pessoas ligam para esse programa e dizem assim, olha, ore pela minha vida espiritual. Muitas vezes o que falta é a palavra nessa vida. Porque quando nós estamos na palavra e estamos nos achegando a Deus, Ele vem e Ele nos fortalece nessa área tão importante da nossa vida, que é a nossa área espiritual. O nosso espírito se fortalece em Deus. E hoje você vai ter essa oportunidade, porque está agora no ar o programa da palavra. Abrindo a palavra de Deus, abrindo a Bíblia. Abra ela hoje comigo, no Salmo 91. Nós estaremos também falando um pouco no Salmo 37 e também em Jeremias capítulo 29. Outras passagens também, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, são passagens paralelas que indicam e falam um pouco sobre esse achegar a Deus por amor. Amém? Nós vamos falar um pouquinho agora de uma parceira muito tremenda que está aliançada conosco aqui. Olha só, o Ministério da Palavra com o Ministério do Ensino. Olha que tremendo. Faculdade Boas Novas, ela está em parceria com o programa Abrindo a Bíblia. Você pode ver aqui nesse banner os cursos oferecidos pela Boas Novas. Administração, Pedagogia, Gestão e Segurança Pública, Comunicação Social. Olha só, Ciências Teológicas e tantos outros cursos. Você poderá ingressar nessa faculdade e ser abençoado. Tem um pensamento da Faculdade Boas Novas, muito legal, muito tremendo, que diz assim, liberdade é ensino, conhecimento que traz liberdade. Então, você já é mais do que convidado a estar participando e também olhando no site. Você pode ver aí na tua tela o site da Boas Novas, a Faculdade Boas Novas, e o número de contato também. Não precisa sair de Manaus para ter-se uma boa faculdade de Teologia, de Pedagogia, de Ciências, de Comunicação Social, Propaganda e Publicidade. Você pode já estar bem aqui pertinho de você, na Faculdade Boas Novas, que aliás, está aqui no campus, no grande complexo Canaã, onde está também a Boas Novas, e você poderá então estar aqui conosco, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas eu gostaria de dizer para você o seguinte, que hoje nós queremos que você ligue para nós, para você colocar diante de Deus os teus pedidos, e nós juntos levarmos a Deus a tua necessidade, a tua dor, aquilo que está te preocupando. Mas eu quero te dizer algo também, não somente coloque e diga, Olha, pastora Raquel, ore por mim, ore você também, tá certo? Ore pelos teus filhos, ore pela tua família, ore pelo teu casamento, ore pelas circunstâncias financeiras, ore pelo ministério, ore por aquilo que está trazendo perplexidade ao teu coração. Você não tem solução, e nem eu, mas nós temos um que pode dar solução. O nome dele é Deus, ele está a solução. E para ele não há coisas difíceis demais, nem complicadas demais. Nós cremos esse ministério da palavra aqui, nós cremos o poder da oração também, e nós temos um Deus que responde. Então hoje, você vai orar conosco no final desse programa, crendo no teu milagre, crendo no Deus da transformação, e já agora, fique diante dele. Abra o teu coração hoje, para aquilo que Deus vai falar com você e comigo também. Amém? A gente vai rapidamente para o intervalo, e voltamos daqui a pouco mais com você. Vamos estar de volta com você nesse momento, e nós vamos falar hoje no Salmo 91, uma passagem muito tremenda, todos gostam do Salmo 91, não é verdade? É um Salmo muito tremendo, mas tem um versículo que nos chama a atenção, dentro deste Salmo, e é o versículo 14, muito tremendo para o teu coração e para o meu. Nós vamos começar um pouco de trás para frente, tá bom? Porque o nosso tema hoje fala de você e eu nos achegarmos a Deus, de chegar mais perto do nosso Criador, do nosso Pai, daquele que é tão bom, daquele que nos ama, daquele que tem planos bons para a nossa vida. Mas como é que eu me achego? Quais são as intenções do meu coração? Será que Deus percebe, quando eu chego perto de Dele, ou chego a Ele, com intenções que não são as melhores? Olha só, olha o que diz aqui, vou começar lendo o versículo 14, que diz assim, porque a mim se apegou com amor. Olha que lindo! Porque a mim, Deus está falando aqui, é o salmista, lógico, está registrando, mas a palavra de Deus, você sabe, ela é escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus. E Deus inspirou ele a escrever, dizer o seguinte, porque a mim se apegou com amor. Chegou a Deus porque ama a Deus. Chegou a Deus, se apegou a Deus, se aproximou de Deus, começou um relacionamento com Deus, por amor a Deus. Você acha que Deus percebe isso? Percebe. Porque aqui tem benefícios, fala, porque a mim se apegou, porque me amou, então, eu farei isso, isso e isso. Então, nós podemos sim, e devemos sim, nos achegar a Deus, por amor, e com amor. Deus percebe. Por quê? Porque muitas pessoas, não chegam a Deus, por amor. Elas chegam a Deus, infelizmente, pela dor. Porque estão feridas, estão machucadas, não chegaram a uma solução, só abriram portas erradas, e se depararam com tanta decepção, com tanta dor, porque buscaram pessoas, buscaram solução, em coisas, buscaram solução, nelas mesmas. Aí, quando viram que não deu certo, o que elas programaram, pensaram, agilizaram, e aí elas, em última, quando está tudo dando errado, quando tudo está de pé para o alto, pela dor, elas buscam Deus. e não que Deus não seja achado, Ele será. Deus é muito bom, mesmo quando você vem pela dor, Ele te acolhe, Ele te aceita, Ele te ajuda, Ele te ampara. Mas existe algo tão tremendo, e é percebido por Deus, porque Ele diz, Ele mesmo fala, porque a mim você se achegou, porque a mim se apegou com amor. Amor foi o combustível, amor foi o motivo, amor foi a razão de você ter chego a Deus, de você ter chegado na presença de Deus, de você ter orado, buscado Ele, sabe, chegou a Ele, porque você ama Ele, gosta dEle, deseja Ele. Ele notou isso, porque se não tivesse notado isso, Ele não teria escrito isso na palavra dEle. Você está entendendo hoje? Deus está falando com você, porque a mim você se achegou com amor. Deus percebe. E vou dizer algo para você, nós seres humanos, não somos fáceis, porque existem pessoas que se achegam a outras, não por amor. Você sabe que existem pessoas que casam com outras, por interesse? Talvez por um interesse financeiro, de uma proteção, de uma estabilidade financeira, ou até mesmo estabilidade emocional. porque aquela pessoa com que ela vai casar, representa a figura, talvez, paterna. Ah, ele é como um pai, não é? Me protege, ou tem uma situação estável no banco, então, vai me dar aquilo que eu preciso. Isso não é por amor. Isso pode ser por um outro interesse. Talvez amor próprio, mas não amor por aquela pessoa. E muitas pessoas se relacionam por interesse. Interesse de estabilidade, interesse de estabilidade financeira, estabilidade emocional, porque aquela pessoa traz uma estabilidade que ela não tenha. E isso não é se apegar por amor. E muitas pessoas transferem isso no relacionamento com Deus. E chegam a Deus por N motivos. Talvez para usar Deus. Eu vou te perguntar algo para você. Quem sabe, você hoje esteja com essas intenções no teu coração. Você gosta de ser usado? Você gosta quando as pessoas chegam para você, e elas chegam para você, não por quem você é, pela pessoa que você é, mas por aquilo que você pode dar a ela. oferecer, quem sabe, em termos de um carinho, ou um tipo de estabilidade emocional, ou até mesmo financeira, ou até mesmo você pode ter alguma conexão com alguém, e essa pessoa vai se chegar a você, porque você conhece alguém que pode dar a ela algum tipo de segurança financeira, alguma promoção do trabalho, algum favor. Então, se a pessoa se chega a você, para chegar naquela pessoa. Como é que você se sentiria? Usado. Usada. É assim que você se sentiria. E hoje, Deus não gosta de ser usado também. Porque Ele é pessoal. Assim como você sente ciúmes, insegurança, não insegurança, porque Deus não é inseguro, mas tristeza Deus sente. Deus sente alguém que chega a Ele por motivos errados. Deus sente tristeza. Deus sente esse sentimento de ser usado. Por isso Ele fala aqui. Porque você se apegou a mim por amor. É muito tremendo isso hoje. E tem um versículo paralelo, que eu gostaria só de entrar nele, para te ilustrar como Deus fala, essa questão de ter carinho, de ter amor, de ter intenções puras, para com Ele. Sabe? Não é agora. Eu vou dar uma olhadinha na outra passagem, porque nós estamos aqui no Salmo 91, versículo 14, onde Ele fala, porque a mim a Raquel se achegou com amor. Porque a mim a Josefa, a Ideane, a Maria, a Francisca, a Solange, a Ruth, a Nazaré, o João, o Fernando, o Roberto, o Carlos, o João, porque a mim eles se achegaram com amor, por amor. Olha um outro versículo tremendo, que está em Jeremias, no capítulo 29, e é o versículo 13, Buscar-me-ei e me acharei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É com o coração que Deus quer que você o busque. é por vontade, por desejo, por amor. Deus deseja ser desejado, anelado, amado, mas com amor. Por isso Ele fala isso, em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13. Mas vamos voltar agora, de novo, Salmo 91, e ler de novo para você, esta passagem, que está aqui. porque a mim se apegou com amor. Porque a mim, a Raquel veio, não por obrigação, não porque ela não tinha outra opção, não porque ela bateu em todas as portas, e aí, quando restou somente uma, foi por aquela que ela foi. Porque ela estava desesperada, não sabia para mais onde ir, então ela veio a mim por desespero e dor. Não, porque a mim se apegou com amor. É muito tremendo isso hoje. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, esteja falando ao teu coração, a importância de você se achegar a Deus, porque você ama Deus. Mas tem benefícios, isso que é tremendo, Deus coroa, Deus recompensa, agrada o coração de Deus, o homem e a mulher que se achega a ele, não com intenções altas, mas com intenção de pureza, de amá-lo. Olha o que diz aqui na palavra do Senhor, porque você se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Não é tremendo isso? Deus está falando com você hoje. Porque você chega para mim com amor no teu coração, você me busca, pode deixar, minha filha, no dia da tua dor, da tua aflição, eu vou estar ali, presente. Eu te livrarei. Vou livrar você da decepção, da angústia, a decepção você pode passar, a dor você vai passar, a angústia, a tristeza, mas o teu coração, eu vou poupar, eu vou guardar, eu vou fortalecer, eu vou colocar num lugar alto, seguro, não é tremendo isso? Porque a mim se apegou com o amor disso, Senhor, eu vou cuidar dessa pessoa, com amor também, eu vou livrar ela, eu vou livrar ele, eu o livrarei. Deus não vai mandar anjo, não. Eu, ele mesmo, vai livrar, ele mesmo vai fortalecer, ele mesmo vai proteger, ele mesmo vai guardar, ele mesmo vai conduzir, ele mesmo vai proteger, ele mesmo vai dar livramento. é a palavra do teu Deus hoje, do teu coração. Mas por quê? Está condicionado aqui, porque a mim se achegou com amor, porque você me amou, porque você gostou de mim, porque você me buscou na minha palavra, porque você foi fiel na minha casa, buscando a mim, eu vou te livrar. Mas ele diz mais, esse é o versículo 14, olha o versículo 15, o finalzinho do 14, Paulo-Ei a salvo, porque conhece o meu nome, porque conhece Deus. E para conhecer alguém, tem que se ter relacionamento com esse alguém. Você não pode conhecer alguém sem você ter um relacionamento íntimo. A Bíblia fala de um relacionamento muito íntimo entre um homem e uma mulher. o mais íntimo possível, que é o ato sexual. E na Bíblia, quando se fala um homem se relacionou com a sua esposa, fala, ele a conheceu. É aqui, Adão conheceu Eva. E esse conhecer, é um conhecer íntimo, de um casal, casado. Mas aqui, eles não podem se conhecer se não tem uma intimidade, um relacionamento. e aqui, o relacionamento com Deus é tão tremendo, porque aqui, está falando de um conhecer íntimo com a pessoa de Deus. Olha que tremendo, gente. Deus está falando aqui algo muito grande ao teu coração. Esse conhecer Deus. Olha, ele está falando, olha, vou colocar você a salvo, porque você me conheceu. Você sabe quem eu sou, que eu sou fiel, que eu sou amigo, que eu sou forte, que eu sou bom, que eu sou o teu pai. Você me conheceu, na minha palavra, conheceu-me na minha casa, indo ali, sabe, você me conheceu, no momento, onde eu me revelei a você. Então, vale a pena, chegar a Deus, por amor. Conhecer Deus. Você está entendendo? Chegar no relacionamento, íntimo com Deus. Olha que tremendo, Deus está falando com você hoje, porque a mim, eu vou colocar a salvo, poloer a salvo, porque conhece o meu nome. E tem mais, Ele me invocará. Vai dizer, Deus, socorro, Deus, eu te preciso, Deus, eu estou angustiado, Deus, eu estou só, Deus, eu estou perplexo, Deus, eu estou no meio de algo, que está causando tanto sofrimento, perplexidade, afronta o meu coração. É assim que você vai chorar. E aqui que o salmista fala, Ele me vai invocar, e eu vou lhe responder. Sabe por quê? Porque Ele se apegou a mim, por amor. Conheceu o meu nome. Tem benefícios, em se apegar a Deus, por amor. Tem benefícios, em conhecer o nome de Deus. conhecê-lo. Aqui o verbo é conhecer, é chegar perto, é ter intimidade com Deus. E aí tem mais, Ele me invocará, vai chorar, vai chamar, e eu vou lhe responder. Na sua angústia, eu, Deus, diz o Senhor, estarei com Ele. Vou fazer, sabe, vou ter prazer de estar com Ele. Na angústia dEle, não vou me ausentar. Eu vou ter prazer em ampará-lo. Olha, Deus está falando com você hoje. Na sua angústia, eu estarei com Ele. Livra-lo, Vou dar livramento para Ele naquela angústia, e vou honrá-lo, glorificá-lo. Eu vou colocar Ele no lugar alto. Por quê? Porque Ele se apegou a mim. não porque era conveniente, não porque era a última opção, não porque estava desesperado, mas se apegou, não por interesse, mas por amor. Com amor se achegou a mim. Ah, tem tantos benefícios para o homem e para a mulher que se achega a Deus com amor no coração e por amor. Você quer ver? Está aqui. Se achegou a mim por amor, conheceu o meu nome, então, eu vou colocar Ele a salvo. Eu vou, Ele me invocou, eu vou responder na sua angústia, vou estar coladinho com Ele, vou livrar Ele e vou glorificar, vou honrá-lo, vou saciar Ele com longevidade, vou dar anos de vida, vou acrescentar anos, e mostrarei para Ele e para ela a minha salvação. Hoje, vamos fazer um check-up no nosso coração. Não naquele que você vai no cardiologista, no coração, que é aquela parte física, não. Coração, mente, porque mente e coração estão ligados. Vamos fazer um check-up nas nossas intenções. E vamos ver como é que nós estamos nos achegando ao nosso Deus. Será que nós estamos nos achegando a Deus por conveniência, por desespero, por sentimentos de querer algo de Deus, usufruir só das bênçãos que Ele tem, ou achegar a Deus por quem Ele é? Ele é uma fonte inesgotável de amor. Ele é uma fonte inesgotável de misericórdia e de graça. Ele é uma fonte inesgotável de todas as riquezas de glória, de amor, de bondade, de graça, de perdão. Sabe? Deus é bom. Ele te ama. Se achegue a Ele por quem Ele é. Conheça Ele. Ele tem uma personalidade muito linda. Ele ama ser conhecido de nós. Ele tem facetas. Sabe? Um diamante Ele tem muitas facetas. Ele brilha. Deus, a gente não pode nem dizer isso dEle porque seria até um pecado, uma heresia, dizer que Deus tem facetas. Mas Deus tem, Ele é tão, a personalidade, Ele é tão, é tanto sobre Ele que você nunca vai conhecê-lo na sua plenitude. Mas você tem que conhecer a fidelidade dEle. Conhecer o amor dEle. A graça dEle. A misericórdia dEle. Sabe? O sorriso dEle. A alegria dEle. A paz dEle. São tantas coisas que Ele tem e que Ele é. Porque aquilo que Ele tem é o que Ele é. Ele tem amor e Ele é amor. Temos que conhecer esse amor na sua essência. Essa paz na sua essência. Esse bom humor, porque Deus sempre é bom. E se Ele é bom, Ele sorri, Ele sorri, Ele te ama, Ele tem alegria para te dar. Então, quem tem alegria é porque tem bom humor e é alegre. O Deus que eu vejo é um Deus que sorri para mim, que me ama. E é assim que Ele quer que você o veja. Mas como é que você vai saber se você não se achega a Ele? E Deus hoje quer que você se achega a Ele. Porque a mim se achegou com amor. Eu vou dar benefícios. Eu vou fazer coisas tremendas. Tem um versículo paralelo a esse. também que está em Mateus. Diz assim, Buscai o meu reino em primeiro lugar. Buscar reino é buscar Deus. Buscar a Deus em primeiro. E as demais coisas que você tanto quer vai ser tudo acrescentado na tua vida. Você vai ter. Deus vai te dar. Mas primeiro, busque Deus. E Ele vai te dar aquilo que você precisa. é o pensamento que está aqui no Salmo 91. Porque amor, porque com amor se apegou a mim. Porque você me amou, gostou de mim. Eu vou então te dar aquilo que você precisa. Amém? Palavra poderosa do nosso Deus para o teu coração. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar falando aqui nessa passagem e vamos voltar aqui refletindo os benefícios de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. De buscarmos Ele por quem Ele é. Amém? Não porque Ele vai nos dar algo, mas pelo Deus maravilhoso, amável, tremendo, justo, fiel, amoroso, alegre, feliz, bondoso, paciente, longânimo que Ele é. Amém? Nós vamos rapidinho para o intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você numa palavra tão tremenda hoje no Salmo 91 e ao versículo 14 porque a mim se apegou com o amor. Deus percebe Deus nota quando nós chegamos a Ele com amor e por amor. Tem um versículo paralelo a esse que mostra um pouco o mesmo sentimento e está aqui no Salmo 37 e é o versículo 3 que fala assim, o versículo 4 Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Parecido com o outro que eu citei também, não é? busca o meu reino e as demais coisas eu vou lhe agraciar, vou te coroar e vou te dar. Busca o meu reino, busque a mim, agrada-te de mim, agrade o coração de Deus e Ele vai te dar os desejos do teu coração. É o que diz aqui, agrada-te do Senhor e Ele e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, ame Deus por quem Ele é, chegue-se a Ele, amém? Sem intenções, não é, duplas ou outras intenções, mas chegue com amor, porque você O ama, porque Ele é bom, porque Ele te ama, amém? É assim que Deus quer hoje, o relacionamento com você, amém? Sabe, tem muitas pessoas, eu quero até contar um testemunho aqui, não para te fazer ficar triste, mas um testemunho verdadeiro, para dar um exemplo aqui, certa época, um tempo agora, de alguns meses, eu estava fazendo unha no salão aqui em Manaus, e uma das pessoas que estavam fazendo minha unha, ela falou algo que me entristeceu, ela falou assim, ah, pastora, eu perguntei como é que ela está, você está bem com Deus? Ah, eu saí da igreja, eu saí, depois meu marido saiu, depois meus filhos saíram, olha o perigo de uma mulher sair da igreja, porque quando ela sai, sai marido, sai filho, sai todo mundo, então o primeiro erro já estava ali, e eu perguntei, mas por que você saiu da igreja? Ah, porque fulano falou assim de mim, é muita hipocrisia, muito aquilo, e muito não sei o que, muito fingimento, sim, as pessoas, elas são falhas, pessoas são humanas, eu não conheço uma pessoa que não é falha, e essa pessoa, infelizmente, estava colocando o amor, talvez a esperança, os olhos, naquelas pessoas, e ela se decepcionou, então hoje, se você está em uma igreja, contemplando, querer sair, porque você está insatisfeito com o que a pessoa está falando, agindo, a tua salvação não veio daquela pessoa, não foi ela que morreu naquela cruz por você, ela é humana, então não coloque, projete as tuas esperanças, e o teu foco, de tal maneira, numa pessoa, perdão, que aquela pessoa vai fazer você se afastar da igreja, e é isso que pessoas estão fazendo hoje, e você pode ser uma delas agora, estou olhando para você agora, ah, mas eu não fui na igreja porque fulano pisou no meu calo, pegou meu lugar, está ali, me, me, sabe, me afrontando, está lá no grupo de louvor, e eu não estou, querido, Deus quer você na casa dele porque ele está lá, e ele te ama, e ele é Deus, e ele quer ser amado, buscado, anelado, desejado por você, e ninguém vem atropessar você a chegar a esse Deus, você está me entendendo hoje, que Deus está falando com você? Porque o salmista aqui tinha muita gente no pé dele, querendo matar ele, crucificar ele, fazer mal, mas ele falou, não senhor, porque a ti eu peguei com amor, eu vou para ti pai, não porque tu vai me salvar, refugiar, e mesmo que as pessoas me ativerem, estão todas ruins, eu não vou olhar para elas, não são elas que vão me salvar, é Deus que vai te salvar, e te salva, então, não se apegue tanto às pessoas, que você vai sair da igreja, sair do convívio, da casa do Senhor, por causa de gente, por favor meu irmão, em nome de Jesus, te ajeite, é para você, essa palavra hoje, te aprume, tem um pouquinho de senso na tua cabeça, em nome de Jesus, porque você está indo no argumento do teu inimigo, e é isso que ele quer para você, te enchendo, sai, é muita afronta, é muita vergonha, você está aqui ainda, você vai ficar lá, porque Deus está na casa dele, amém, e deixa as pessoas de lado, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, amém, para você essa palavra hoje, se apegue a Deus, e apegar a Deus, é estar na casa de Deus, se apegar a Deus, é estar na palavra de Deus, se apegar a Deus, é estar na presença dele, em oração, é louvá-lo, é amá-lo, mas tem, em atitudes, uma das atitudes de amar Deus, é estar na casa dele, na igreja, cultuando, buscando, servindo ele, então não deixa ninguém, tirar você desse lugar, porque ele está percebendo, que se você está indo para a casa dele, porque você ama ele, e se você está fora dela, volte para a casa do Senhor, porque é lá, o lugar da tua vitória, o lugar do teu alimento, da tua fortificação, lugar de você crescer, é na casa do Senhor, na igreja, amém? Satanás quer te isolar, esse é o jogo clássico dele, pegar você e colocar você lá na tua casa, amuado e isolado das pessoas, e Jesus não quer você isolado, ele quer congregar você, ajuntar você, amém? Vamos voltar a esse pensamento agora, então, nós vamos terminar, temos poucos minutos, olha só, no versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pulo-lhe a salvo, porque conheceu o meu nome, porque sabe quem eu sou, que eu sou Deus na vida dela, na vida dele, porque eu sou querido, sou amado, sou Deus de provisão, Deus de força, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus que age em meio à dor dessa pessoa, ela me conheceu, aí ele diz aqui mais, então, ela vai me invocar, e eu, rapidamente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou responder, na angústia dela, dele, eu vou estar coladinho com ele, eu vou livrar, e vou honrar, aí eu vou dar longevidade, longos dias, agora isso aqui é um resultado, do que? Vamos no versículo primeiro, nós começamos por último, para nos apontar ao primeiro versículo, estamos no Salmo 91, e olha o que diz o primeiro versículo do Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, o que habita, como é que Deus vai então, dar força, libertar, fortalecer, amparar, para aquele que, habita na casa dele, habita no esconderijo dele, que tem relacionamento com ele, habitar é morar, você não mora na tua casa, ou você é turista na tua casa, você mora nela, você habita nela, você dorme lá, você come lá, você está lá com a tua família, então Deus é assim também, Deus não quer ninguém fazendo turismo, na presença dele, ah, eu vou agora ser um turista, aqui nas moradas do Altíssimo, porque ele sabe, que eu só venho de vez em quando, aqui na presença dele, não seja assim, porque para esse turista, vai ser meio difícil, ter também esses benefícios, porque a mim se acolheu, se achegou, por amor, então aquele que habita, que está junto, na esconderijo do Altíssimo, que habita, que está ali, mora, está junto a Deus, terá esses benefícios, terá a resposta, terá a presença de Deus, e Deus será glorificado, na vida deste homem, e desta mulher, tudo tem um princípio, tudo tem uma lógica, a Bíblia não é uma coisa, sabe, para você ficar, é um enigma, deixa eu ver como é que eu vou, não, tudo bem claro aqui, tem princípios, absolutamente claros, evidentes, e lógicos, Deus é um Deus inteligente, coerente, e lógico também, sabe, ah, o mundo da fé, espiritual, tudo sem peça e cabeça, não é não, fé é uma coisa muito firme, muito coerente, e vem de um Deus, que te dá essa fé de um Deus, então aqui está coerente, aquele que tem Deus, que habita nele, que busca ele, por quem ele é, vai ter os benefícios, que ele vai dar também, muito claro, aquele que se apegou a mim, eu vou perceber, Deus percebe, e hoje, Deus quer ser achado, amado, anelado, e buscado, por amor, porque você o ama, amém, muitas pessoas, infelizmente, vem pela dor, chega lá, esmagado, esfacelado, machucado, e Deus recebe, porque ele ama, mas hoje ele quer, que você o busque, porque você gosta dele, ama ele, porque você deseja, estar na presença dele, e aqui está falando, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra, do Onipotente, descansará, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, meu, ele é meu refúgio, meu baluarte, ele é meu Senhor, porque eu, me coloquei, a disposição dele, eu o busquei, eu o amei, eu sou dele, e ele, é meu, é muito tremendo, eu vou terminar, com um versículo, que está em Cantares, que diz assim, eu sou do meu amado, e ele é meu, a sua bandeira, o seu estandarte, sobre mim, é o amor, porque a mim, se apegaste com o amor, aí fala, ele levou-me a sala, do banquete, o que é a sala, do banquete, são as delícias, são as bênçãos, são as benécias, são os benefícios, são as coisas boas, que Deus de bondade, lhe entrega, não por obrigação, não, porque a mim, se apegou com o amor, eu também vou retribuir, diz o Senhor, levou-me a sala, do banquete, sua bandeira, sobre mim, é o amor, eu sou do meu amado, e ele é meu, porque eu vim a ele, por amor, ninguém me arrastou no cabreço, eu tenho que virar Deus, porque eu, não, Deus não quer ninguém na força, no cabreço, na marra, não, se achegue a ele, por amor, sobre nós, está aqui em Romanos, se você quiser olhar, está no capítulo 5, Deus tem derramado, este amor, de uma maneira, tão tremenda, sobre os nossos, corações, olha que tremendo aqui, ele prova o seu amor, por nós, né, ele derrama o seu amor, em nossos, corações, está tudo aqui, na palavra dele, eu queria achar, bem propriamente, esse versículo, mas eu não estou achando aqui, mas aqui está falando, né, com o amor, ele, o amor dele, é que fez com que ele, entregasse a sua vida, e agora, ele quer que você também, entregue a tua, mas por amor a ele também, amém, vamos ser, recíprocos, e aqui, Deus está falando, que com amor, você, me buscou, eu vou também, estar, com você, vale a pena, tem benefícios, porque Deus, ele honra, aquele que o busca, e o busca, por amor, e com amor, também, amém, palavra de Deus, hoje é o teu coração, se você quer conferir, um pouco mais, nós falamos aqui, em, Salmo 91, 14, 15, 16, Jeremias, capítulo 29, versículo 13, Salmo 37, versículo 4, e, o versículo, se não me engano, está em, Lucas, no capítulo 12, né, buscai primeiro, o meu reino, e todas as demais coisas, vos serão, acrescentadas, está aqui, se não me engano, em Lucas, no capítulo, 12, se não me engano, é o versículo, 31, está certo, buscai o meu, antes de tudo, o meu reino, Lucas 12, 31, palavra de Deus, aos nossos corações, Deus está aqui, comigo, com você, e Ele deseja ser amado por nós, amém? Salmo 91, nós vamos agora para o nosso intervalo, aguardo você, nesse próximo bloco, estaremos orando com você, daqui a pouco mais. nós estamos de volta com você, nesse momento, nós vamos orar pelo Márcio, o Márcio, ele pede restauração do seu lar, do seu casamento, vamos orar Márcio, Deus vai te dar força, você, chegue-se a Deus, Ele vai te dar direção, sabedoria, como agir também, a Jesita, Jesuíta, de Urucará, obrigada, a de Urucará, do Amazonas, aqui no município, pede oração pela saúde, e por portas que venham se abrir também, Renato Borges, de Goiânia, Goiás, ele pede oração pela vida pessoal, e ministerial, vamos estar orando por você, meu irmão, e também ressaltar, que estaremos agora, dia 23 e 24, de novembro, em Goiânia, ministrando ali, no bairro de Campinas, na Igreja Assembleia de Deus ali, estaremos lá, está certo, Deus te abençoe, Renato, e a tua família, estaremos orando por você, Jackson, pede oração pela sua vida afetiva, vamos orar por ele também, Anipaula, de São Sebastião do Artumã, olha só, aqui mais um município, nosso estado do Amazonas, pede oração, libertação pelo seu, do seu sobrinho, a Gabriela, pede oração pelo seu lar, pelo seu casamento, a Maria José, pela sua família, a Cleide, pede oração, pela restauração do seu lar, seu marido, saiu de casa, pede forças de Deus, para continuar, minha irmã, nós vamos orar, para Deus te fortalecer, para você, te dar sabedoria, força, em oração, no jejum, para que Deus, venha quebrar, do coração do teu marido, todas essas coisas, malignas, sabe, o espírito de prostituição, aquilo que tem levado ele, deixar o seu lar, amém, nós vamos orar, tá bom, um homem sábio, nunca vai deixar o seu lar, um homem que tem Deus, mas o inimigo vem mesmo, para roubar a sabedoria, para roubar tudo, mas você tem Deus, Cleide, e Deus é o teu refúgio, ele vai te dar graça, força, vai te dar essa força, para você continuar, em oração, e perseverando, pelo teu casamento, amém, vamos orar também, pela Sibeli, pela Deus, dá força para ela, que está na mesma condição, da Cleide, seu esposo, também saiu de casa, orar também, pela Eliane, pelo Emmanuel, que é o seu tio, que faz hemodiálise, e ele não conhece Jesus, como o salvador da vida dele, vamos orar para Jesus, salvar ele, para ele conhecer Cristo, e o Senhor também, dá força para ele, que não é fácil, fazer hemodiálise, é uma coisa difícil, que é necessária, para o bom funcionamento, dos rins, mas que o Senhor, venha dar vitória, amém, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora, cada vida preciosa, Pai, colocamos Senhor, diante de ti, a Cleide Senhor, dá a ela sabedoria, nesta hora, dá a ela graça, consola, fortalece Pai, de igual modo, a Sibeli, Senhor, dá de igual modo, Senhor, força também, para o Renato Senhor, em nome de Jesus, força Senhor, para a Jesuíta Senhor, para o Jackson Senhor, na vida Senhor, do Márcio, venha restaurar, venha fortalecer, estes corações, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, tu és poderoso, tu és amoroso, tu és grande, tu és forte, e a tua palavra diz, porque a mim se apegou com o amor, eu vou dar livramento, eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou fazer o milagre, Pai, nós pedimos o milagre, na vida da Anne Paula, na vida da Eline, da Eline Senhor, na vida Senhor, da Maria José, da Gabriela, do Jackson, oh Senhor, em nome de Jesus, da Jesuíta, são vidas preciosas, que precisam Senhor, de um toque, de algo novo, do teu milagre, Pai, nós oramos, nós pedimos, em nome de Jesus, dê força, graça, Pai, abre portas, para aqueles que precisam, de uma porta, que precisam, de algo novo, de ti Senhor, Senhor, fortalece, liberta, traz de volta, esses maridos, Pai, que estão longe, dos seus lares hoje, que abandonaram, Senhor, traz, a tua convicção, Pai, liberta, Pai, cada um deles, para a honra e glória, do teu nome, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Pai, em nome, de Jesus, amém, 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 se assegure, em Deus, se pegue em Deus, porque a mim, se apegou, porque a mim, se achegou, com amor, eu, o livrarei, eu vou dar vitória, eu vou dar escape, eu vou dar livramento, eu vou consolar, eu vou, sabe, dar força, eu vou dar livramento, eu vou dar vitória, diz o Senhor, para você, essa palavra, Sibeli, para você, hoje, essa palavra, Renato, para você, hoje, essa palavra, Cleite Ribeiro, para você, Anne, para você, Eline, Maria José, Gabriela, Jackson, Jesuíta, pessoas que têm ligado hoje, para todos que assistiram também, essa palavra do Senhor, para o teu coração, fique na paz, fique na graça de Deus, e até nosso próximo programa, se Deus assim permitir. 의viver, e aí avoir, Amém.